Olá, olá, tudo bom? Final de semana chegando, todo mundo já agoniado pra sair de casa, curtir, mas calma, calma Você tem ainda, eu quero a sua companhia agora à tarde, ok? Mas, se você tiver que sair pra ter algum compromisso, fazer alguma coisa no corre-corre Vá com calma, tranquilo, sabe por quê? Às 20h, a gente tem aquele encontro marcado, onde você pode conferir a nossa reprise de tudo Que vai rolar ao vivo, já já, aqui no Muito Mais E olha que o programa hoje tá uma delícia, sabe por quê? Cozinha aqui no programa, vamos encerrar a semana com cozinha aqui, olha que legal Chefe Ademir está já posto na nossa cozinha E vai preparar, gente, um hambúrguer com batata rústica, é isso, Ademir? Com tanta coisa, gente, ele me passou uma lista com tanta coisa que eu falei Homem de Deus, só tem uma hora de programa, mas dá tempo Porque é tanta coisa gostosa que ele vai preparar, então fique ligado Que a cozinha do Muito Mais hoje promete E claro, final de semana chegando, todo mundo curte uma música, sair, balançar esqueleto E hoje nós não vamos ter um show, uma mega apresentação Mas um músico já está presente aqui no Muito Mais, um rapper E ele vai fazer um trechinho aí de algumas músicas dele mesmo E olha, vou lançar um desafio pra ele Fazer um rapper com o nome do programa, será que ele consegue? Vamos ver, ele já deve ter escutado, já deve estar pensando em alguma coisa Tudo isso e muito mais vocês vão conferir hoje aqui no programa Então convido você a ficar ligadinho que eu volto já já Programa Muito Mais com Jupa Van O tamanho do homem? Eu fiquei uma fomequinha do lado dele Tudo bom, Ademir? Tudo certo? Homem de Deus Está lá nas alturas Você vai preparar, então, o hambúrguer Explica o prato que você vai preparar hoje Pro nosso público de casa Então, hoje eu trouxe duas opções do nosso cardápio Que é o nosso hambúrguer É um hambúrguer, um dos que tem mais saída da nossa da casa Carro-chefe? Isso, um dos nossos carros-chefes É um hambúrguer com blend de carne bovina, certo? Ele é feito num pão preto também, um pão especial Um pão próprio pra esse tipo de hambúrguer Como é o nome desse pão? Esse é um pão preto Um pão preto, só Ele não chega a ser um pão australiano Ah, tá Porque ele não leva mel Ele leva cacau, mas não leva mel Ah, entendi Então, ele tem um pouco desse gergelim branco Pra dar um toque também de sabor Não é só pra decoração As pessoas até acham que o gergelim do McDonald's Não é, né? Mas a decoração Tem uma função Tem uma função Eu vou preparar, então, esse hambúrguer E vou preparar uma sobremesa também Que também é um dos carros-chefes da casa Que eu ainda vou fazer Essa sobremesa eu vou fazer ela humorizada com cerveja artesanal Que bacana, gente Que tá muito hoje, tá muito na moda, né? Então, Ademir, em relação a harmonizar com cerveja artesanal A gente sempre acompanha, né? Acompanhava em relação ao vinho Pra harmonizar e tal E agora, como veio com tudo essa questão da... Essa opção, né? Isso Da cerveja artesanal Vocês já trabalham com isso há muito tempo ali? Sim, a gente trabalha com cerveja artesanal há mais ou menos dois anos O bar tá aberto há quatro meses Mas a gente trabalha com cerveja artesanal Isso, o Argos Isso O Argos é um gastropup especializado em cerveja artesanal na região E a gente busca os produtores daqui, da região Ah, que legal Então, a gente não trabalha com muitos produtores de folha Então, são o pessoal de Itajaí O pessoal... Isso que é legal Valorizar produção regional Valorizar produção regional pra cerveja Então, a cerveja, ela apareceu e ela é tão... Ela é tão complexa quanto o vinho pra fazer a harmonização E ela é tão legal quanto o vinho Ela é um nível tão bem quanto o vinho Tanto que a gente consegue fazer até a harmonização dela com o vinho Com o vinho? Líquido com o líquido É? A gente consegue fazer isso também Então, a complexidade dessa cerveja tá vindo... A gente se juntando com a complexidade do vinho também Ademir Mãos à obra, né? O pessoal em casa Tá olhando a bancada toda montada Eu já tô aqui agoniado Tem um baita de um bacon na minha frente Uau! Vamos fritar esse bacon Vamos fritar esse bacon Depois vamos correr na pré pra queimar o bacon Então, eu vou começar então fazendo a massa do hambúrguer em si A carne, tá? Tá, isso Eu uso um blend de carne bovina, tá? É um blend metade músculo e metade acém Moído duas vezes Entendi Então, quando eu for pedir pro seu açougueiro Pede pra ele moer duas vezes Você vai ganhar consistência na gordura, tá? E é melhor esse negócio Vai comprar carne e pede pra moer na hora Isso Né? Que às vezes tá lá Já tu não sabe quanto tempo tá Não sabe o que quer E tu consegue visualizar a carne também E tu ganha qualidade nisso Com certeza Então eu vou misturar aqui Eu tenho já alho picado, tá? É, eu tô usando aqui 300 gramas de carne Pra um dente de alho, certo? 300 gramas de carne Pra um dente de alho E um pouquinho de salsinha Desculpa Salsinha picada já Ok Eu vou misturar os dois, tá? E vou colocar também um pedacinho de manteiga Que é aqui que eu vou agregar a gordura necessária pro bacon, pro hambúrguer, tá? E pra gente depois, né? Pra gente também Ok, claro, interessante Como eu trabalho lá no nosso bar Eu não trabalho com chapa, eu não trabalho com grelhados Não? Não Eu faço o hambúrguer no forno Então No forno? Isso Já esquentou o forno? Já tá, já tá quentinho aqui Tá, pré-aquecido Então é pra mostrar pro pessoal Essa diversidade que dá pra trabalhar com pouco equipamento em si Que legal Então eu trabalho só com um forno Um forninho e um forno micro-ondas Só Não tem chapa, né? Não, não Porque é o costume da gente ver Isso Eu desenvolvo tudo isso aqui com um forno micro-ondas E um forno daqueles convencionais Pessoal, se você já foi lá no Argus, como é que é? Argus, Argus Gastropub Gastropub E se deliciou, comendo algum prato ali do cardápio Principalmente o hambúrguer Você vai aprender agora como que ele faz o hambúrguer Não é em chapa, não é em frigideira, nada É direto no forno Então, essa manteiga vai ter um papel fundamental pra hora de ir pro forno Então eu não vou precisar adicionar gordura nele Entendi Na forma A própria gordura do hambúrguer, que no caso é essa manteiga Vai derreter no forno e vai assar esse hambúrguer dentro do forno Meu Deus do céu Então aqui é muito simples, é só misturar Só misturar bem até derreter essa manteiga A manteiga vai se juntar, certo? A manteiga vai se juntar a tudo isso E daí pra dar a consistência Isso Então tu acrescenta alguma... como é que vocês fazem pra ficar juntinho assim? Só massa ou tem que... É formatação de mão mesmo Com a mão mesmo Isso, ele é bem rústico Então a gente junta, a gente pesa uma quantidade Uma bolinha certa E a gente só achata Aí ele vai pro forno Aí a gente consegue dar a altura nele e o formato Entendi Aí depois que eu misturei eu só ponho gelar Aí eu coloco gelar E deixo ele... Por mais ou menos uns 20 minutos Aí eu posso utilizar Então eu vou fazer assim Enquanto ele fica gelando Eu chamo o intervalo Ou eu vou lá conversar com o meu amigo L.A. O L.A., o rapper L.A. Você fica aqui tomando conta da cozinha Que é o teu lugar hoje aqui Ok, Demir? Eu vou lá conversar com o nosso convidado rapper Lucas André é o nome dele Só que aí mais... O nome artístico dele é L.A. Programa Muito Mais com Jupa Van Gente, quero pedir desculpas ao nosso público Ao nosso telespectador que estava nos acompanhando Deu um probleminha técnico Fomos para o nosso intervalo Mas aqui estou na companhia do rapper L.A. Tudo bom? Tudo certo com você Tudo certo E olha só, L.A., você é um rapper A gente está acostumado a entrevistar sertanejo Vários tipos de... Várias pessoas que cantam outros ritmos E o rapper a gente vê assim Que tem que ter um improviso muito grande E tem que ter uma criatividade muito grande Para poder, no caso Montar as músicas, né? Os trechos de música Certo, certo É muito difícil É, na verdade eu acho que Meio que o cérebro vai se adaptando, né? De tanto escrever, tanto escrever a letra Porque tem que combinar uma coisa com a outra É, e também... É, o rap ele chama muito mais a atenção Para a letra Para a letra, né? Para a melodia ou para outra coisa E quando que a música entrou na tua vida? Quando que você começou assim Não, eu quero ser músico Quero fazer isso Comecei escrevendo poesias E... Sério? Sério, sério Não sei, sempre tive a aptidão para escrever e tal Inclusive, acho eu, né? Na minha humilde opinião Que o forte é a letra, né? É a letra É a letra E aí conheci um dia um amigo Que hoje em dia canta, trabalha comigo Que já cantava e falou Tenta transformar isso em uma letra de música E aí, deu certo Muitas das poesias que você escrevia hoje Se tornaram música? Mais ou menos? Mas ajudaram bastante Ajudaram bastante Mas é meio diferente Assim, quando você vai fazer uma letra de música E quando você faz uma poesia, né? Porque tem que ter uma métrica certa Tem que caber no tempo exato da música e tal E quanto tempo já... Desde quando? Quanto tempo já você está com a música? E poesia desde a época do colégio, né? De ensino médio Parece que ele é muito velho, né? Vou desde... Ah, não Mas já fazem, sei lá, sete, oito anos Entende? É um tempinho já E gravar o CD? CD A gente está lançando trabalhos isolados antes Temos um trabalho Eu tenho um selo, né? Lá do Sul Que é pra... Quando eu comecei a cantar música Uma galera, assim Estava começando também e tal E pedia pra fazer parceria Vamos fazer uma música junto Vários amigos, né? E eu decidi fazer um selo Tipo um coletivo, certo? Aí fechei Parceria com estúdio, produtora de vídeo Que era pra tentar deixar mais acessível Pra quem estava começando, entendeu? Assim como eu Então Esse coletivo lá do Sul Junto com outros artistas A gente vai lançar Todos de Florianópolis Sim A gente vai lançar um CD Com todo mundo junto Em fevereiro Em fevereiro de 2016 DNA o nome do disco Olha só E Lá, e a primeira música de trabalho Qual que é a tua primeira música de trabalho? Primeira música de trabalho A gente lançou há pouco tempo Duas, três semanas atrás O clipe, né? A música já estava lançada Nas redes sociais Há uns meses atrás E o nome dela é Um Milhão de Versos Um Milhão de Versos Uma música romântica Comercial Nós temos o clipe Só que eu não quero Que vai o clipe agora Não quero, calma Tem como você fazer Um trechinho em capela Aqui pra gente? Tem a letra, né? Pode ser? Pode, pode Linda, cheirosa É gata toda charmosa Pele macia e sedosa A mão sabe como é gostosa Cintura fina, maldosa Bagunça fácil, essa rosa Transforma a rima em prosa Linda até quando tá grossa Me deixa louco, sintrosa Pequena e tão grandiosa Tão calma e toda nervosa Por isso é tão misteriosa Cativa porque formosa Pra mim a vista ela posa Sua boca é venenosa Tão silenciosa Que ela invade minha mente Perturba e deixa tão quente Que eu já nem tô consciente Atitudes inconsequentes E por aí vai E por aí vai E a gente fica tentando Meu Deus É uma rima atrás da outra Por isso que o conceito da música É um milhão de versos Inclusive nós temos um clipe E eu convido a você Que já está acompanhando aqui Esse bate-papo com o LA A prestar atenção no clipe Que é super bacana Vamos lá Eu faço um milhão de versos De diversas formas Pra te ver sorrir Não acho mais desse universo Uma outra forma De também sorrir E eu faço um milhão de versos De diversas formas Pra te ver sorrir Não acho mais desse universo Uma outra forma De também sorrir Linda e cheirosa É gata toda charmosa Pele macia e sedosa Mal sabe como é gostosa Ventura fina, maldosa Bagunça fácil, sarrosa Transforma rima em prosa Linda até quando tá grossa Me deixa louco, cintrosa Pequena e tão grandiosa Tão calma e toda nervosa Por isso é tão misteriosa Cativa, pouca e formosa Pra mim a vista ela posa Sua boca é venenosa Tão silenciosa E a levagem minha mente Perturba e deixa tão quente Que eu já nem tô consciente Atitudes inconsequentes Quero pra gente Pior que nem tá ciente De como é indecente Mas pra mim é bem decente A mais elusente Que passou na minha frente Gosta de rir Então sente nessa levada existente Pra lembrar que é diferente Se destaca, me entende No versos insuficientes Tu já tá evidente Uma lágrima por um sorriso Um milhão de versos se preciso Te leva a ter lua e aterrizo Agora é tarde, caí no teu feitiço Essa música, a gente ganhou com ela O site Reggaeton Brasileiro, certo? Que faz uma premiação todo ano E a gente ganhou a premiação do ano de 2014 Melhor canção, melhor instrumental Melhor composição E mais outro prêmio que agora eu não me recordo Melhor canção romântica Melhor canção romântica também Que é dentro do gênero de reggaeton brasileiro Melhor do reggaeton, é isso? Exatamente Que legal, gente Isso tudo que foi dado através do site O www.reggaetonbrasileiro.com L.A., e você agora tá concorrendo Ao prêmio da música catarinense Artista Revelação? Isso, bem feliz aí com a indicação, certo? Junto com mais quatro São cinco por categoria, se eu não me engano Prazer enorme estar conseguindo representar Que bacana E rola agora em dezembro? Quando que é a data? Na verdade Dia 18 de novembro, é isso? Se eu não me engano, acaba dia 17 Que é segunda E a premiação é dia 18 Dia 18 Inclusive nós tivemos também aqui a presença Semana passada De uma Da Ela Ela Manor Que também está concorrendo ao prêmio Mas é em outra Outra categoria L.A., e Como é que tá a preparação? Pra participar do prêmio Você já tá sendo votado Como é que é Se fosse pra poder votar em você Como é que elas tem que fazer? Então Pede voto, meu filho Claro, claro Quem puder ir Aproveita Dar aquela força Musica.sc.com.br Musica.sc, tudo junto, obviamente Lá tem uma Um dos canalzinhos lá É premiação Aí tá na categoria Artista Revelação Artista Revelação Aí é só procurar lá L.A. lá do sul E deixar o votinho lá pra ajudar a gente Me vão ajudar Com certeza Quem sabe Você é daqui de Balneário mesmo? Ou de onde? Sou de Florianópolis De Florianópolis Mas somos vizinhos aí Mas se tu ganhar Tu vai virar aqui e falar Claro E tem uma apresentação aqui também Dinho te vira Ganhou, traz aqui É Tem apresentação aqui em Balneário também Dia 29 A gente vai tá aí Fazendo um show aberto Onde é que vai ser, Dinho? Camboriú Em Camboriú, isso Tá Aí quando for mais perto Daí vocês passam pra gente Passar pro nosso público É que tá acompanhando Esse bate-papo Com o rapper L.A. Ok, ok Eu já falei no início do programa Que eu pedi um desafio Eu queria que você fizesse Já que tu é muito bom Em poesia Em rima Em cantar Será que rola um trechinho assim Com muito mais Com Ju Pavan Ou só muito mais? Claro, claro Se pede improviso Eu faço na paz Tamo aqui no programa Muito mais Então não deixei o improviso Pra amanhã Tô aqui É o L.A. Junto com Ju Pavan Rô É o L.A. Lá do Sul Vem lá de Floripa Até aqui em Balneário Camboriú Aí É nóis que tá Amém Um salve pra Ju Também pros câmera Amém Rô Arrasou Muito legal, Elia Todos eles adoraram Obrigada pela tua participação Adorei a tua presença Eu que agradeço E feliz aí pelo espaço Pela oportunidade Pelo convite Sucesso aí Nessa tua jornada E se Deus quiser Vai dar tudo certo E você vai voltar aqui Pra passar pro nosso público O resultado Muito obrigado Ok Gente, nós vamos pra um rápido intervalo Não sai daí não Porque eu volto já já Para agora nem era Seu jogo sempre a vera Noturno na primavera A inspiração é bem sincera A vida não nos espera Pra nós o tempo se esmera Contigo desacelera Fora dessa atmosfera Digo ser dois tu manera Depois exagera A mão sabe o que isso aqui gera Mas se eu liberto essa fera Se eu te toco Tu se libera Esse placar Não zera Vê se te entrega Vai que agora A levada mudou Eu sei que sempre que sai Tua alma comigo ficou Pesas em cima Tu caia Volta dias e vou Programa muito mais Com Jum Pavan Então, voltamos aqui pro muito mais Olha só, gente Como diz meu amigo Faustão Quem sabe faz ao vivo E o rapper L.A. Deu um show aqui com o improviso Com o nome do programa Muito bacana, hein? E agora eu vou conversar um pouquinho Com o advogado Fábio Póvoas Tudo bom, Fábio? Tudo bem Boa tarde Sobre um assunto, gente Que hoje em dia É o que todo mundo está falando Que é em relação A crise econômica No nosso país Que complicado que está o período, né, Fábio? Sim É notório Esse momento difícil Que nós estamos atravessando O governo federal acabou de divulgar Um rombo de 54 bilhões Nas contas públicas Meu Deus do céu E quem sofre com tudo isso? Nós vamos pagar essa conta Nossa, quem vai pagar essa conta? Quem, minha gente? Nossa, é claro E a gente sabe que no meio De toda essa crise Que todo mundo está falando Que a gente vê, né Que realmente está acontecendo Muitas empresas precisam driblar Para poder continuar firme e forte Na trajetória E, claro, atender os clientes Sejam em qualquer situação Como no ramo No comércio eletrônico Ou de comunicação Ou automobilística Então, todos os setores A gente vê que estão preocupados Lógico, alguns, né, Fábio? Choram Algumas empresas A gente vê que choram Outros aproveitam E vendem lenços E, para muitos Eu vejo, assim, que está sendo Um ano de oportunidade Eu queria que tu falasse um pouquinho Para a gente Como driblar isso E como aproveitar essa situação Juliana Ninguém conhece mais o seu negócio Do que o próprio dono Com certeza Ele sabe muito bem O produto que ele põe no mercado O serviço que ele presta Ele conhece as regras De comercialização Ele conhece o seu cliente Só que ele precisa Nesse momento de crise Ir um pouco mais além Ele precisa tratar Da imagem da sua empresa Ele precisa pensar Num planejamento Societário adequado Num planejamento Tributário adequado Precisa estabelecer Boas relações Entre patrão E colaboradores Enfim Ele precisa ir além Do que ele já faz Muito bem Que é conhecer o dia a dia Do seu negócio E se prevenir E se preparar Para esse momento de crise E muitas vezes Até criar Algum diferencial Alguma coisa Onde desperte O desejo Do consumidor Do cliente Para que Ele possa voltar A consumir tal produto Como consumia antes Porque a gente vê Que agora Todo mundo está segurando muito Ai Vamos dar uma parada Eu penso Sabe o que? Agora na época do Natal O comércio Né Fábio E como Como você falou assim Em questão de planejar De otimizar A relação Patrão Empregado Explica um pouquinho Para a gente Porque a gente vê Que tem microempresas Que estão sendo afetadas Assim como grandes E assim como existem Também microempresas Que não Se afetaram Que estão Dando um gás Correndo para aproveitar E fazer Esse momento De oportunidade E grandes Que gente Fechar as portas É o que nós Nós dissemos agora Para os nossos clientes Que ele precisa fazer Um ajuste fino No seu negócio Ele precisa trabalhar Muito bem a sua imagem Uma pesquisa recente Feita por um instituto De renome internacional Diz que Uma empresa com boa reputação Ela consegue Reverberar Essa boa reputação Nos seus produtos E os seus clientes 88% dos seus clientes Indicam esse produto Para terceiros Então aqui Ele precisa trabalhar Essa imagem Na relação com seus funcionários Ele precisa trazer Bem estar Para o seu funcionário Para que ele se sinta Bem trabalhando É sabido que a CLT Gera essa relação Só que ele precisa Ver se na prática Ele está observando O que diz a lei Então ele precisa Fazer uma análise Na prática Se todos os documentos Uma consultoria Uma consultoria Ou com o próprio RH Da empresa Verificar se todos Os documentos Estão ok Se os funcionários Estão satisfeitos Se os horários De trabalho Estão sendo cumpridos De acordo com O que manda A legislação Porque muitas vezes O empresário Sabe o que tem Que ser feito E é surpreendido Na prática Por alguma situação Que não condiz Com o que diz a lei E em relação Assim A empresa tem muitos funcionários Vamos ter corte De funcionários Diminuir a produção Isso acaba sendo Uma solução Ou acaba prejudicando Isso depende muito Da empresa Porque se a empresa Vem com esse ajuste fino Já há muito tempo Dificilmente ela vai Precisar demitir agora Porque ela já vem Analisando o seu Quadro de pessoal Ela já vem Verificando se tem Alguém ocioso Se algum departamento Tem gente demais Enfim Ela já teria que vir Fazendo esse acompanhamento Desde sempre Neste momento de crise É evidente que Redução de custos É inevitável Inevitável Com certeza Isso pode ser evitado Em outras áreas Da empresa Por exemplo No planejamento tributário Ela pode economizar No planejamento tributário Analisando Se o regime de tributação Que ela elegeu O lucro real Presumido Se é o adequado Isso pode gerar Uma economia Ela pode pensar Nas grandes teses Tributárias E se ela tem Uma boa assessoria Ela não vai ter Custo adicional Para isso Então ela pode Economizar tributos Não é deixar De pagar tributos É apenas Pagar Adequadamente Os tributos Que são devidos E se a gente Não faz essa análise A empresa Entra num piloto Automático E vai pagando tributos Sem pensar Se ele deve Pagar aquilo ou não Se deve ou não Às vezes acaba Absorvendo uma coisa Que não é necessária E isso prejudicando Diretamente na economia Na saúde econômica Da empresa Nós estávamos conversando Antes de iniciar o programa E você falava em relação A uma palestra Que vai ter em 2016 Sobre um estudo Que vocês fizeram Recente Isso Nós acabamos De terminar Essa palestra Nós vamos Divulgá-la A partir de janeiro Eu estou falando Eu estou falando Aqui Está sendo divulgado Em primeira mão Pelo seu programa Essa palestra Aborda exatamente Qual é o comportamento Que o empresário Tem que ter Neste momento de crise Um famoso economista Americano Cunhou uma frase Que eu acho fantástica Ele disse Que é quando a maré é baixa Que nós percebemos Que estávamos nus Nesse momento De maré baixa Nós temos que estar vestidos Nós temos que nos preparar Muito bem Para esse momento De maré baixa E essa palestra Aborda exatamente isso O que o empresário Precisa fazer Onde ele precisa ir além Para passar por essa Tormenta econômica Que nós estamos aqui Fazendo esses ajustes Na área societária Na área tributária Trabalhando a imagem Da empresa Para que ele possa Atravessar esse período De crise Sem maiores problemas E a gente vê assim Que definir metas Traçar um planejamento São primordiais Não só nesse momento De crise Mas assim São primordiais Na hora que você resolve Abrir um negócio Ou assume Algum negócio Alguma empresa E essas são questões Primordiais Né Fábio? Sim Esse planejamento É fundamental Para pequena Média E empresas de grande porte Porque muitas vezes o pequeno Acha que ele acha que ele não precisa fazer Mas até para questão pessoal Até para você controlar A sua economia financeira pessoal E para tudo Hoje em dia A gente tem que Tem que se ponderar Tem que cuidar Tem que Tem que traçar metas Planejar Agora está vindo final do ano Todo mundo enlouquece para comprar presente de Natal Esse é um período extremamente único Muitas empresas abrem suas portas agora nesse período Sem nenhum planejamento Sem nenhum estudo Sem nenhuma análise de mercado Sem nenhuma análise do produto E é evidente Nós aqui na região Já cansamos de ver Que depois que o verão passa Muitas empresas fecham suas portas As portas se fecham Aí fica a questão Dos gastos Porque tudo tem um custo Aí questão de funcionário Porque tem demissão Isso e aquilo Coisas que às vezes não esperavam Fábio E a visão de vocês Você no caso Para passar para as pessoas Que estão querendo abrir um negócio agora Qual é o teu conselho Podemos dizer assim O que você pode estar dizendo para eles Primeira coisa Conheça muito bem o produto E o serviço que você está oferecendo Verifique se existe espaço no mercado para ele Num segundo momento Planeje muito bem Qual é o modelo de pessoa jurídica Que você quer abrir Se você quer abrir uma pessoa jurídica limitada Se você quer abrir uma sociedade Com propósito específico Não existe uma receita pronta Para isso aqui Você tem que analisar o teu negócio Os contornos e as particularidades dele Para eleger exatamente Qual é o modelo de sociedade mais adequado Para você Quais são os tributos que você vai pagar Fazer uma análise daquilo Que já está em andamento E se preparar muito bem Pensando que nós teremos Mais um ano de dificuldade pela frente Dizem que é só o começo Não é Fábio? Fábio, obrigada pela tua participação Foi um bate-papo rápido Assim, mas Onde nós abordamos um assunto Tão importante, gente Mas tão importante Que, inclusive Eu queria abrir um parênteses Eu estava acompanhando esses dias Num outro canal Numa outra emissora E uma repórter Estava fazendo uma reportagem Sobre a questão da alta do dólar Do consumo E me chamou a atenção Uma senhora A resposta dela Ah, não me interessa O que A alta do dólar Não me interessa Porque Não me afeta Eu não viajo para fora Eu não faço isso Mas sabe que ela não compra pão Todo dia de manhã Combustível Combustível Não abastece o caro Ninguém da família dela Né E isso me chamou a atenção Porque eu fiquei pensando Meu Deus As pessoas não tem noção De como afeta E sim Não precisa viajar para fora Para você estar dependendo do dólar Muitas das coisas que você consome aqui Como ele estava falando A questão do combustível O próprio pão Dependendo do trigo É A gente reflete Tem um reflexo significativo Né Na nossa economia Sem dúvida Muitas vezes você Gastar um pouquinho mais de tempo Pensando melhor O teu negócio Você vai economizar Muita dor de cabeça No futuro Ah, falar-se tudo Fábio, obrigada pela tua participação Eu que agradeço Muito obrigado pela oportunidade E espero poder voltar aqui Com a palestra pronta E em plena divulgação Com certeza Para vir falar aqui Sobre a palestra Obrigada Fábio, boa tarde Boa tarde Gente, nós vamos para um rápido intervalo E eu volto Sabe com o que? Com vitrine Do Ademar Robert Não saia daí Programa muito mais Com Jupa Van Ademir, Ademir Meu filho de Deus Esse cheirinho Estava me desconcentrando Ali na nossa entrevista Então, como é que está aqui? Andando? Então, o hambúrguer a gente já está perto de finalizar Sim Depois a gente pode vir finalizando ele E agora eu tenho a sobremesa Para colocar ela no forno para fazer Tá Então vamos começar o passo a passo da sobremesa Então? Bem rapidinho Eu só vou explicar para vocês aqui Vamos A gente usa uma base, tá? Dessa bolacha Dessa bolacha aqui A bolacha bem conhecida do pessoal Eu bato ela no liquidificador Para transformar em uma farinha A famosa negresco A famosa negresco Com o recheio, tá? Normal Não precisa tirar o recheio Tá Mistura com um pouquinho de manteiga E faça uma base dela Que seria mais ou menos fazer aquela basezinha Isso derrete ela? Não A bolacha Eu bato ela no liquidificador Ah, entendi Para transformar em uma farinha Triturando como se fosse uma farinha Isso Aí com um pouquinho de manteiga Vai mais ou menos para cada pacote Daquela de bolacha Você pode colocar 50 gramas de manteiga Só para dar liga Vai transformar naquela Naquela massinha tradicional Que a gente faz É, quiche ou cheesecake Depois daí É, tendo essa massinha Eu vou abrir ela Numa forminha Numa forminha No caso eu faço ela Quineninha Que eu faço por ser individual Tartelete Mas você pode fazer ela na grande também Não tem problema Tá, ok Então eu abro a base aqui Certo? E daí eu venho com o creme O creme também é muito fácil Eu vou misturar O cream cheese Cream cheese Certo? Um pouquinho de açúcar Açúcar Isso E para essa quantidade que eu estou fazendo Em torno de meia gema de ovo Meia gema de ovo E vou também Colocar um pouquinho De cerveja Agora daí que entra Para saborizar essa cheesecake A cerveja artesanal Essa cerveja é um estilo de cerveja dúbel Tá? É um estilo belga De produção de cerveja Essa cervejaria aqui É uma cervejaria daqui De De Porto Alegre Sim Já ganhou alguns prêmios também Bem legais E essa cerveja Ela tem por característica Potencial de álcool E Aromas e sabores frutados Frutado? Isso Então eu vou juntar Esse creminho aqui Vou misturar esse creme Cream cheese A cerveja O açúcar E a gema de ovo E a meia gema de ovo Isso Para essa quantidade aqui Meia gema de ovo É mais que suficiente Tá Esse creminho batido pronto Eu vou colocar ele em cima Daquela basezinha que a gente fez Certo? De negresco E a gente vai assar Já tem pronto a base de negresco? Isso Eu já tenho pronto Já tenho pronto ele assadinho Porque ele demora em torno de 30 a 40 minutos Para assar Ah, então Então não dá tempo Pode vir agilizado Depois a gente precisa resfriar também Porque como é essa sobremesa fria Ela é melhor, tá? Ah, é? Isso É bem melhor Que é o famoso cheesecake Cheesecake Isso Isso Uma cheesecake de cerveja Cerveja com chantilly de cerveja E coulis de morango Coulis de morango Então o coulis de morango Seria essa geleinha de morango Eu ia te contar o que é coulis Coulis é um termo francês na verdade Que é utilizado para quase que uma geleia É uma pastinha de alguma fruta Passada na peneira ou batida no liquidificador Ela vai se transformar em uma geleinha, tá? Então Depois dessa cheesecake montada De 30 a 40 minutos Forno a 120, 130 graus Em banho-maria Em banho-maria Extremamente importante o banho-maria Para não queimar a bolacha, tá? Ok Ademir, então você vai tocando ficha aqui na cozinha Ok Que nós temos um recadinho super bacana Do nosso amigo Ademar Robert Através do quadro vitrine aqui no Muito Mais Com vocês O vitrine Muito bem Muito bem, doutor Marcelo Borba é um profissional, um cirurgião plástico relativamente novo ainda Mas com uma grande experiência, né doutor? Principalmente aqui na cidade de Balneário Camboriú Onde você já tem uma somatória significativa de clientes, né? De pacientes A gente poderia dizer que você conquistou durante esse período que você está aqui Quanto tempo já? Já é o quinto ano que nós estamos aqui Ah, é o quinto ano já Bacana Já data-se ter uma noção de como é o mercado, né? De procura desse tipo de procedimentos estéticos e de cirurgia plástica também Estava dentro assim da tua expectativa quando você veio para Balneário Camboriú montar consultório? É, na verdade assim, pelas próprias características de Balneário Camboriú De ser uma cidade de praia, de ser uma cidade onde as pessoas procuram muito se cuidar E eu já tinha essa informação de que a procura pela estética e pela cirurgia plástica na nossa região Sempre foi muito grande Então, na verdade, a gente já tinha essa informação E o nosso trabalho, ele acabou vindo a... Preencher esse nicho de mercado, né? Exatamente, é por isso que atualmente nós temos essa grande procura Tá certo, e falando nessa grande procura que o doutor Marcelo tem Pra quem não sabe, o doutor Marcelo atende ali na Clinic Center, né? Fica localizado aonde? Fica na Alvin Bauer 810, a Clinic Center, entre a 3ª e a 4ª Avenida Um lugar bem central, bem fácil de localizar Uma localização bem central, bem fácil de achar aqui em Balneário Lá na nossa clínica nós temos vários profissionais, né? Nós realizamos não somente a cirurgia plástica, mas também temos os tratamentos estéticos Exatamente Outros procedimentos estéticos Isso, exatamente Nós trabalhamos não só com a cirurgia plástica, mas também com vários procedimentos estéticos E tratamentos estéticos realizados por uma profissional, uma fisioterapeuta de dermatofuncional Então é uma parte muito importante que nós contemplamos com o nosso serviço lá na Clinic Center Que seria a drenagem Isso, a drenagem linfática, uso de aparelhos Pra todos os procedimentos? Pra maioria, a maioria A maioria absoluta dos procedimentos é interessante a drenagem E esses serviços oferecem junto com o profissional lá? Isso, uma profissional capacitada que já está acostumado a atender os pacientes do pós-operatório Então ela realiza a drenagem linfática, uso de aparelhos, ultrassom, radiofrequência Nós também temos o LED-terapia, que é pro uso, tratamento das cicatrizes, né? Esse procedimento você já tinha? Esse procedimento nós já temos há mais de um ano, né? Então é aplicado o LED nas cicatrizes e que confere uma melhor nutrição da pele, uma melhor circulação local Fazendo com que o tecido reaja e cicatrize muito mais rápido após qualquer intervenção cirúrgica E a lipoescultura? A gente sabe que mexe muito com a vaidade também E é um procedimento que de repente dá um resultado mais rápido Como está sendo a procura aqui em Balneário Camargo? Na verdade, a lipoescultura tem o mesmo período de recuperação pós-operatória que a lipoaspiração Porque ela faz parte, a lipoaspiração faz parte do procedimento da lipoescultura Tá, mas tira uma dúvida pra mim, a lipoescultura, ela pode ser complementada, aliás, uma lipoaspiração Ela pode ser complementada na mesma cirurgia com a lipoescultura? Pode Uma coisa é uma coisa e a outra é outra Não, 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 a lipoescultura na verdade é a utilização da gordura e a colocação em outras áreas Pra valorizar outras áreas do corpo A área mais utilizada é a região glútea, a região da cintura e dos quadris Em que nós utilizamos a gordura retirada geralmente das costas e do abdome Pra valorizar essas áreas, pra aumentar o implante de silicone De silicone, que podem ser feitos na mesma ocasião também Pode ser feitos na mesma ocasião, exatamente Claro que cada caso tem que ser avaliado pra ver se a extensão do procedimento permite fazer uma cirurgia com segurança Mas pode ser feito na maioria das vezes no mesmo procedimento E porque também fica natural, não fica aquela coisa assim artificial Isso, exatamente Um detalhe também super importante que o Dr. Marcelo sempre se preocupa muito com o centro cirúrgico Que vai ser utilizado pra fazer esses procedimentos Porque a gente não quer falar mal de ninguém, bem pelo contrário Meu programa, quase 20 anos no ar, a gente nunca tem o hábito de criticar ninguém Exceto positivamente Mas tem alguns profissionais que não tomam esse cuidado E esse cuidado a gente sabe que o Dr. tem Isso, exatamente São vários os itens importantes pro pós-operatório e pra cirurgia em si ser feitos com segurança E o resultado final também Uma delas é estar operando em um local com boas condições Um centro cirúrgico equipado, né Pra atender qualquer situação adversa que possa ocorrer E também a presença sempre de um anestesista capacitado Que é o médico que vai estar presente em todo o tempo da cirurgia Existe algum site, doutor, em que vocês explanam, mostram, ilustram um pouquinho melhor Em que o Dr. ilustra um pouco melhor esse trabalho? Qual é esse site? É www.doutormarceloborba.com.br Ali tem todas as informações, todos os cirurgias e procedimentos que nós realizamos E o paciente já pode ter uma noção antes mesmo de ir até a consulta Tá certo Então eu acho super importante, né Você sempre pensar no profissional, né Buscar referências nesse profissional Entrar no site, conversar com pessoas que já fizeram o procedimento Pra que você tenha, né Um resultado satisfatório, né E não fique decepcionado Exatamente Depois Sempre procurar informações do profissional Ter contato com pessoas que já realizaram o procedimento é muito importante Tá certo Bem, eu gostaria de chamar bem rapidinho mais um break comercial Em seguida eu quero conversar com o Dr. Marcelo Borba rapidinho a respeito da aplicação do Botox Que é um assunto assim comum, parece comum Mas que tem alguns detalhes assim que fazem uma grande diferença No tempo que o Botox vai durar Ok? É um minuto só Dr. Marcelo me conta uma coisa É um assunto rotineiro, poderíamos dizer Porque Botox é um procedimento que a maioria das pessoas fazem Que se utilizam disso, né Mas a gente sabe que se o procedimento não for bem feito Com produtos bons, né O resultado não é satisfatório Em questão de tempo E também de O resultado em si de efeito Isso, exato A gente sabe da eficiência da aplicação da toxina botolínica Na região da testa, como o Dr. falou Nariz aqui, que é aquele De coelhinho, né E a região aqui ao redor dos olhos Eu particularmente sou super adepto, né Já há alguns anos Do Botox Porque lógico, eu passei dos 40 A gente tem que se cuidar E não existe milagre Não existe nada que cobre Em termos de maquiagem, arruga Principalmente Algumas pessoas tem mais Outras tem menos É uma questão genética também É uma questão genética As pessoas de pele branca e de pele fina Elas acabam tendo mais marcas e linhas de expressão Do que as pessoas de pele morena E com a pele mais espessa Então Nessas pessoas Principalmente Que a indicação do Botox Ocorre Numa idade mais jovem Sim, entendi Agora Com relação A outros Procedimentos Para outras Outras finalidades do Botox Eu já Eu vi uma matéria Esses dias Falando do Botox Na aplicação Da região das axilas Para que não haja Tanta transpiração Como é isso E para que mais serve a toxina Bom, o Botox Ele é amplamente utilizado Tanto que o início Da aplicação dele Foi na oftalmologia Foi utilizado Para tratar o estrabismo E o glófaro espasmo Sim Posteriormente Que foi descoberto Que ele poderia ser tratado Também Com fins estéticos E atualmente Ele é utilizado Em várias áreas Além da oftalmologia Na neurologia Para espasmos musculares Em crianças Ele é utilizado Também na urologia No distúrbios De incontinência urinária E é utilizado Também Nas mãos E nas axilas Para diminuir A sudorese Ah, interessante Uma diminuição Da sudorese Inclusive o efeito O tempo de efeito É maior Do que o efeito Para as rugas Para as rugas Eles duram em torno De nove meses Tá De nove meses Para a sudorese Tá E me conta uma coisa Com relação A aplicação Da toxina butolínica Existem algumas De boa qualidade Má qualidade Mas qual é Esse segredo De que alguns profissionais Fazem essa aplicação Do botox Vamos usar esse termo Do botox E dura mais Quer dizer A média é seis meses Mas pode durar até quanto? Isso Na verdade A média é de quatro a seis meses Só que o que nós vemos Frequentemente no consultório São pacientes insatisfeitos Com o tempo Que pacientes reclamam Que duram dois ou três meses Mas por quê? Isso O segredo Tá na diluição Do produto O produto A apresentação Para que ele nos chegue É como um pó congelado E nós diluímos Ele em sono fisiológico Quanto menos A gente fizer a diluição Menor a quantidade De sono fisiológico Mais concentrado Ficará o produto Por isso que nós temos Resultados com duração longa De seis Até mais tempo Tem pacientes que tem até sete Até oito meses A gente tem relatos Que conseguem ter Um resultado Mais prolongado Satisfatório E isso é É o que nós desejamos Para todos os pacientes E de que maneira Que pode-se saber Qual o profissional Que está utilizando Esse método Entre aspas Não compatível E não satisfatório E quem usa O correto Como é? Basicamente é pelo resultado E pelo tempo de duração A gente pode prever Se durou muito tempo Ou não fez Um bom bloqueio Da musculatura Com um bom resultado Em quantos dias Se vê o resultado? Ah, em sete dias Já é possível ver Praticamente 100% Do resultado Sim Mas é com duas semanas Com 15 dias Que nós conseguimos Avaliar bem O efeito total Da afetação E pode ser feito Retoque Pode, pode ser feito Retoque Nós sempre Fizemos a aplicação E agendamos Um retorno Para o paciente Em 15 dias Para a gente ver O resultado E havendo necessidade Nós fizemos Uma nova aplicação Sem problema nenhum Até ficar com O resultado Desejado do paciente Ok, então Tivemos o prazer De conversar Com o nosso amigo Amigo E o cirurgião plástico Doutor Marcelo Boba Que trouxe Algumas informações E ele está colocando O seu consultório À disposição De vocês Então lá na Clean Center Em outras ocasiões A gente vai voltar A falar Depois no verão O que pode se fazer No verão O que é propício No verão Então muito obrigado Mais uma vez Pela atenção Pelo carinho Gente, quero aproveitar E mandar um beijão Para o Ademar Robert Que está agora Num lugar incrível Natal Rio Grande do Norte E nós aqui em Bom Naro Camboriú Com chuva Para variar Um pouquinho Um beijão Ademar Para todos os amigos Ali os colegas Colunistas Que estão nos acompanhando Através do site Da TV Litoral Panorama Porque o sinal Não pega lá Mas eles podem acompanhar Através do nosso site Assim como você O seu amigo Que não mora aqui Alguém da sua família Através do www.panorama.tv.br É só acessar No link ao vivo E você vai acompanhar Toda a programação Aqui da TV Litoral Panorama Minha gente Nós vamos Para um rápido intervalo E eu volto já já Para falar da nossa Campanha de Natal E ver ali O que o Ademir Já finalizou na cozinha Que eu já estou Com uma fome Volto já já Programa muito mais Com Jupa Van E agora Eu tenho um recadinho Super especial Para passar Para vocês Que é relacionado A nossa promoção Sonho de Natal Ai que bonitinho Todo mundo Dostando no estúdio Então gente O sonho de Natal O seu sonho Pode sim Virar realidade É só você Participar Da nossa promoção Sabe como é que é? Você tem que enviar Uma cartinha Ou você pode mandar Até um e-mail Olha que legal Natal eletrônico Super Internet Você pode mandar um e-mail Para muito mais Arroba Panorama Ponto tv Ponto tv Ponto br Ou enviar uma cartinha E trazer aqui na rua Indonésia Número 800 Aqui no complexo turístico Cristo Gente nós lançamos Na quarta-feira a campanha Essa promoção E ontem já começaram Chegar a cartinha Inclusive eu falei o nome Aqui das crianças Que enviaram Você pode pedir Tem tanta coisa Gente Tem tanto sonho De Natal Ai Que é impossível Que você não tenha ali Força e fé Que isso possa Virar realidade De um dia Você tem que acreditar No seu sonho Então Você pode mandar Sua cartinha O seu pedido Contar A sua história A nossa equipe Todos os apresentadores Aqui da tv Litoral Panorama Vamos ler as cartinhas E as 10 histórias Que chamarem mais atenção As 10 cartinhas Nós vamos contar Para o nosso público Para o nosso telespectador E correr atrás Para tentar realizar Esse sonho de Natal Quem sabe o Papai Noel Não nos ajude Né? Eu sei que existem Vários Papai Noéis Por aí Que podem nos ajudar E quem sabe A sua história O seu sonho Não vire realidade Meu amigo Ademir Mas o meu sonho É comer agora Esse hambúrguer Como é que está aí na cozinha? Certo Vamos finalizando aqui Pessoal Vou começar a montar Então para vocês Como eu falei Do hambúrguer aqui Rapidinho O hambúrguer Ele vai numa forma Sem gordura nenhuma Embaixo A gente pode caminhar Ele direto para o forno Tá? Tá Estou caminhando ele Aqui para o forno Gente Direto na forma Aqui é tipo assim Um passe de mágica Colocou Tcharam 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 Cadê? Cadê? Ele já vai aparecer Já vai aparecer Então lá no bar Eu aqueço o pão também Tá? Ah você aquece? Isso Eu fico ele quentinho Eu pensei que ia tirar O hambúrguer Da minha vida Aí Esse hambúrguer aqui A gente sempre traz Um visualzinho mais bonito Para esse hambúrguer Tá? Então a gente sempre risca Com algum molho Que a gente vai servir na casa Olha gente a preparação Nesse caso aqui A gente está servindo O barbecue de cerveja Que é produzido lá na casa também Tá? É um molho barbecue clássico Tem a receita também Na nossa fanpage Na pedra? Isso A gente serve Todos os nossos pratos São servidos assim em granito Uau Que legal Aí depois O nosso hambúrguer Para ser montado Esse hambúrguer aqui no caso Ele vai Cream cheese Tá? Na base Vou ganhar um hambúrguer Como vocês não se comportaram Eu não vou dividir Ele vai crunches aqui na base Aí depois vai Tiras de bacon Que eu sequei no forno Tá? Meu Deus Vem cá Como é que eu estou no mesmo? João Vem cá João Tem um microfone para o João? Alguém consegue um microfone para o João? O João vai me visitar hoje gente Tudo bom? Vem cá Pega ali o microfone Pega ali com a Com a Tiana Círico Vem cá João Eu falei para ti Tu viesse me visitar Tu acha que eu não ia te chamar Para participar do programa hoje? Tá gostando de participar hoje? Tô Tá assistindo ali dos bastidores? Tá tudo em ordem aqui? Sim Tudo em ordem? O pessoal tá de parabéns? Tá com fome? Tô Eu vi E o João sempre tá com fome João? Olha só aqui Olha o tamanho do hambúrguer João Primeiro olha o tamanho do homem Claro que o hambúrguer tinha que ser grande também Onde é que você estuda? Tá na Ponta Rússia Aonde? Na Ponta Rússia Você é da onde? De Brusque De Brusque? Deixa eu ligar aqui Ô João Ô João Tá ligadinho Não Calma Calma João Tá certo agora? Como é que é teu nome? João Você é da onde? De Brusque De Brusque O que você tá fazendo aqui em Balneário Camboriú? Adorei a tua visita Eu vim com meu pai visitar aqui A Panorama E tá adorando participar aqui dos bastidores do programa? Sim Qual é o nome da tua escola? Ponta Rússia Ponta Rússia Depois pede pro pai passar um alô pro pessoal que te conhece Pra acessar a internet no www.panorama.tv.br Que vocês lá em Brusque Vão acompanhar o meu amigo João Que tá participando agora aqui comigo No Muito Mais Não é mesmo João? É Não quer mandar um beijo pra ninguém de Brusque? Manda, aproveita homem Beijo pra minha mãe Quer pra quem mais? E pro meu padrasto E pra minha professora Como é que ela é a professora? Suzane Suzane Olha só O teu aluno aqui hoje Veio Já chamei ele aqui na Xixa Pra poder participar E tu vai faturar o hambúrguer João Porque tu se comportou direitinho ali sentadinho Gostou? Gostou Então João Senta ali do ladinho da Ana Depois a Tia Ju vai te chamar pra comer aqui um hambúrguer bem gostoso Meu Deus do céu Finalizou Ele foi o hambúrguer ainda Foi queijo brie por cima E foi uma gema mole Essa gema normalmente ela vai escorrer Que linda apresentação Ademir Então a gente serve ela assim Eu tô servindo pra vocês também com a batata rústica Que é uma batata cozida Com casca e tudo Depois eu passo ela numa mistura de páprica picante com páprica doce E servir com uma maionese No caso hoje eu tô servindo com a maionese de gorgonzola Maionese de gorgonzola Isso Meu Deus do céu Agora eu vou montar a sobremesa bem rapidinho pra vocês Vou mostrar pra vocês também Que a nossa pegada lá é um visual mais bonito Bastante com o visual também Bastante com o visual também A gente valoriza bastante esse visual de apresentação Porque primeiramente as pessoas comem com os olhos né Gente e a preparação da sobremesa Olha que bacana Aí depois eu venho então Com a nossa cheesecake Tá Que já tá geladinha Quanto tempo tem de programa ainda minha gente? Serra? Meu Deus Tá Então gente Essa aqui é a nossa cheesecake Tá Eu vou harmonizar ela sempre com a cerveja Vocês vão encontrar isso lá no Argos Quando nos visitarem lá Gente eu queria que façasse novamente ali O endereço do Argos Gastropub Fica na rua 3618 Número 20 Dificio Tio Duda Ali vocês vão encontrar essas delícias Entre outras Uma apresentação fantástica E sem contar claro o atendimento deles ali Que é super bacana Ai que delícia Eu não sei nem se eu como hambúrguer Se eu como uma sobremesa Se eu me despreço de vocês O que que eu faço? Uma delícia Obrigada pela tua participação Ademir Parabéns pelo teu trabalho Obrigado a você Sucesso Fica o convite aí pra voltar outras vezes Espero voltar sim Espero trazer mais o Argos aqui E esperamos todos vocês lá no Argos Gastropub Gente O programa vai encerrando por aqui Eu não sei nem pra onde O programa vai encerrando por aqui Quero agradecer a companhia de todos Que passaram aí com a gente Durante a semana toda Fiquem com Deus E eu vou ficar com o meu hambúrguer Será que eu vou comer e não vai cair? Um beijo Tchau, tchau Programa muito mais com Jupa Van Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau